Tá dentro? Não, deixa eu arrolar, deixa o seu ambiente pra pegar, porque daí tipo assim, se ficar legal, sério, parece que a gente tá na... De onde ele é? Arrentina. Arrentina, né? Então, aí fica um vídeo diferente. Seguinte, você vê aqui, olha esse aqui, esse aqui é o da Riffa, muito mais louco a pintura, tá vendo? Olha aí, vou deixar esse aqui é o meu, esse é o meu e esse é o da Riffa. E aí você compra a Riffa, o livro tá aqui embaixo, tá? Vamos comprar a Riffa, vamos participar, viu filho? Só uma coisa importante, deixa eu te falar. Teve alguns casos especiais que as pessoas estão separando os números, 50 números por exemplo, e não pagam, não fazem nada, e aí tipo assim, tira a opção da outra pessoa poder participar, então não faz isso, não atrapalha. Compra a Riffa só e participe, entendeu? Se você já pegou o boleto, vai pagar, porque também só imprimir o boleto não te garante que você vai ganhar, tá? Porque se não tiver pago o número, não sai seu número, viu filho? Agora não faz, não faz isso, não fica separando o número e atrapalhando, tá bom, viu filho? É muito importante você saber isso, isso é coisa de criança pequena, tá? Muito bem. A gente vai com o Durval Responde agora, e depois eu faço o resumo da etapa também, tem muita coisa. Voltamos, Let's Together, Don't Fallen with the Existence, em Chico e Touch. Uma pergunta do Ribeiro RJ, que foi muito boa, e eu achei de extrema importância, foi o seguinte. Chico, uma pergunta para o próximo vídeo, de perguntas e respostas. Cuidado, não, fica tranquilo, Gagulho. Importante também o Gagulho dizer que não está no Tinder, viu? Acabou, não está mais, só o Alfred agora. Você usa a Husky Varna quase diretamente para o TAC, no Cartódromo, e quando você vai para a pista, você vai com a ZX-6. Você ainda está com o costume da Mototrail, por mais que a esportiva aqui se pareça, ou seja, tal, isso não influencia negativamente no seu desempenho nos trens e corridas com a ZX-6. Claro que tendo em vista que a Husky é para treinar, tirar o consumimento físico, você não perdeu o costume total, isso ok? Porém, o estilo de pilotagem, as características de estrelas são totalmente opostas da sua modpista. Eu falo isso porque a minha lenda do amor, para o dia a dia, quando eu vou para uma moto grande, que eu possuo uma NC700, sinto uma diferença brutal. Tive duas Phaser, uma F800R e a Versys, em todas elas eu notei diferença, em cima, tal, não sei o que lá. Seria legal essa resposta no vídeo falando um pouco sobre isso, estamos juntos, danado, abração, é nóis. Filho, uma pergunta muito boa, não fica tranquilo, estou aqui na câmera que eu falo, filho. Silent Hill, não sei se dá para ouvir. Esse sino é do quê? É o toque de recolher do centro. Tá certo. Aí entra só os carcudos na rua, é isso? É assim, filho, uma das coisas que eu sentia muito, por exemplo, que me ajuda na posição da Speed em relação a treio, é que na Speed eu inverti o câmbio e na treio é padrão, certo? Então o próprio me posicionar já me desperta uma coisa direta no cérebro, que eu já sei que é invertido e na outra é padrão. Pelo próprio posicionamento. Então o posicionamento de diferença me ajuda nisso. Tanto é que quando eu fiz o vídeo do acelerados lá, eu me embanamei pra caramba na Panigale, porque estava câmbio padrão. E eu estou acostumado agora, quando eu careno, o câmbio já é invertido na cabeça e quando eu estou assim, padrão. Mas claro que tem uma diferença enorme, principalmente em relação a torque, ciclística da moto, tudo muda, né? Então eu preciso realmente de um tempo pra ter uma readaptação. Então sempre eu sinto uma diferença assim. Então o que eu faço, meu? Eu entro na pista, faço umas duas bateriazinhas lá, quando eu treino, pra me soltar, acostumar com a moto e tal. Aí eu me acostumo, aí entra em sintonia. E aí, quando eu vou pras 26 é a mesma coisa. Tipo, é umas duas, três baterias pra pegar a sintonia da moto de novo. Principalmente a relação, o jeito que ela entrega a potência. Uma série de fatores que mudam fora a ciclística. E aí também é muito legal pro cérebro, tá? Porque quando você fica sempre mostrando novidade pro seu cérebro, você não entra num estado confortável e tipo, não fica um costume. Igual entrar no carro, você fala no celular, fala um monte de coisa, porque fica acostumado, porque é fácil. E não é bom chegar esse costume, porque você pode se colocar em risco. Então é sempre bom ficar em alerta, assim. E quando você fica variando o estilo, você fica em alerta, entendeu? Isso é legal. Então dá diferença, viu, filho? É isso aí. O que você achou dessa resposta, Alvinho? Gostou? Então fala pra pessoa ouvir sua voz. Você gostou? Pode falar, que a pessoa acha que ela tá na Argentina. Muito, 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 muito bueno. Muito bueno, tá perfeito. Fala, filho, Rafael Bezerra. Primeiramente, acompanho seus vídeos e admiro para caralho o seu trabalho, a sua humildade, a forma de expor e explicar as técnicas. Você explica a técnica e ainda mostra o motivo. É tipo matar cobre e mostra o pau. É ló, irmão. Eu gosto porque eu gosto de sempre que eu falo alguma coisa, provar pra você que eu fiz. Pra não ser uma coisa a esma, né? Porque se você só vive de teorias, você chega num restaurante, é só ler o cardápio que você mata a fome. Então, aprendi muito contigo e sempre repasso... Gostou dessa, né, Alvinho? Sempre repasso suas dicas pros meus amigos motociclistas. Eu senti diferença quando comecei a colocar suas dicas em prática. Então, eu sempre indico o seu canal. É nóis, Let's Together, irmão. Muito obrigado. Tamo together ou não tamo? Ah, Félio. Agora, a dúvida. Considerando que estamos usando um conjunto ideal de pneus e uma configuração de suspensão top, o que influencia mais na inclinação da moto? A postura do piloto fazendo a pendura certinho? A velocidade da moto? O raio da curva? Contra e exterço? E interrogação? Essa é a primeira pergunta dele. E, na verdade, filho, tudo influencia as... Uma, duas, três, quatro, cinco. As cinco questões que você colocou aqui na dúvida influenciam. Por exemplo, a inclinação da moto... É, não, desculpa, foram quatro, né? Porque o que influencia mais a inclinação da moto? A postura do piloto fazendo o pêndulo certinho? Sim, porque quando você faz o pêndulo, você sai mais da moto e a moto inclina menos. E quando você encosta o joelho no chão, você tem um parâmetro de inclinação e a moto para de inclinar e aí você fica mais seguro, caso perdermos a frente ou alguma coisa assim. Por quê? Porque o pêndulo, justamente, é pra te ajudar nessa situação. Você encostar, ter uma noção de inclinação, porque às vezes quando você põe uma pedaleira esportiva... Às vezes não. Quando você põe uma pedaleira esportiva, principalmente, a altura aumenta, né? Em relação ao solo, então a moto vai inclinar mais. Então, o pêndulo, quanto mais você sai da moto, menos a moto inclina. Então, ele já faz isso. Ele influi na inclinação da moto. A velocidade da moto, também, né? Quanto mais rápido, dependendo da curva, mais inclinação. Ou quando você pega uma curva a 90 graus, dependendo de como você vem também e contorna ela, mais inclinação, menos inclinação. Então, velocidade também. E já falando da curva a 90 graus, o raio da curva também. Porque dependendo da curva, você pega um raio diferente, mas a curva é a favor ou a curva é contra. Então, também, influencia na inclinação da moto. E o pneu, também... Ele colocou o pneu aqui? A velocidade e tal. Ele falou que o pneu é a configuração ideal lá em cima. Contra e esterço. Contra e esterço, automaticamente, quando você faz o pêndulo, você, nesse movimento de sair da moto, ó o guidão, ó, você faz isso aqui, ó, você já faz o contra e esterço sem perceber. Então, é muito sutil, claro. Estou fazendo mais forte no vídeo, para você entender. Mas, quando você sai para o lado, automaticamente, o contra e esterço já está acontecendo. Então, também, influi na criação. Quanto mais contra e esterço, mais a moto inclina, quanto menos, menos a inclina, né? Pneu esportivo, o ângulo dele é muito maior que um pneu normal. Então, também influencia na criação. Tudo influencia na inclinação da motocicleta. Postura do piloto fazendo pêndulo, velocidade da moto, o raio da curva e o contra e esterço. Então, por isso que é importante você conhecer a pista e saber como funciona cada curva, né? O que eu falo disso? A entrada, a saída, a tangência, velocidade, marcha. Todos esses fatores que, quando você está em uma saia que você conhece, ou mesmo no autódromo, a repetição. Então, lembra, cada um minutinho, cada dois minutinhos, você está fazendo a mesma curva. Então, isso faz você perceber o quanto você deve inclinar naquela curva, o quanto você... Porque, às vezes, você faz uma... Você acha que você tem que inclinar em uma curva, e a curva é raio longo, você não precisa começar já aqui na curva. Você começa depois, um pouquinho. Então, é complexo, filho. Mas, assim, tudo isso influencia. E outra. Já vi coisas do tipo, uma naked não acompanha uma carenada na curva. Você não pode puxar uma naked para baixo, porque ela não tem carenagem igual uma speed. Nas suas experiências, faz sentido? Carenagem influencia tanto assim? Tem a ver com distribuição de peso? Ou, por causa do semiguidão, que deixa a pegada mais baixa, tal, não sei o que, mesa? Um abraço, Chico. Continua o seu trabalho. Tamo junto. Eu não falo do que as dangers de Chico e Trash. O Chico e o Trash eu terminei. Filho, naked, naked, speed, speed. Dependendo do autódromo, até acompanha. Porque, se você pega, é CPA, por exemplo. Tem curvas lá, que é 180. E, de repente, no posicionamento da naked, você fica mais confortável para fazer o tipo de curva. Mas, a inclinação da speed é maior, por quê? A pedaleira esportiva, o posicionamento em cima da moto, pneu esportivo. Aí você vai falar assim, ah, mas eu ponho o pneu esportivo na naked. Põe. Aí ela já vai ficar um pouco melhor. Mas, e a suspensão da naked, em relação à suspensão da speed? Será que tem pré-carga, retorno, compressão? Ou será que é só pré-carga? Ah, invertido, invertido. Tá. Mas, umas são só invertidas. A speed tem pré-carga, retorno. Então, pré-carga, retorno e compressão. Na naked, só tem pré-carga, mas é invertida. Então, o projeto da speed, se você pegar um quadro em alumínio, o outro é quadro aço. Então, torções são diferentes, balança. Então, são projetos distintos. A speed é para a pista. A naked é uma moto confortável que pode ir para a pista. É uma moto que você pode usar para tudo. Então, quando você põe para vir mesmo, speed é melhor. Agora, dependendo do que está em cima da moto, a naked consegue ser melhor que a speed. Então, assim, no projeto, speed é mais carenagem, influencia, influencia, corta o vento. É uma série de fatores que ajudam. A naked, guidão mais largo, funcionamento mais confortável. E faz ser mais fácil o movimento na motocicleta do que um semi-guidão. Só que o semi-guidão, na hora que você pega a manha, ele te dá mais ataque de curva, pelo posicionamento que fica com os teus braços. Então, é... No conjunto da ópera, speed é melhor que naked para fazer curva, para autódromo, para tudo isso aí. Só que, dependendo da pista, dependendo do piloto, às vezes na naked o cara tem mais facilidade que na speed. E, dependendo do contorno da curva, pela velocidade, a naked pode fazer a mesma curva que uma speed, caso a pista favoreça isso. Tá bom, filhos? Mas, no normal, speed é melhor que naked para curva, velocidade, tudo. O Richard Oliveira, fala Durval, beleza? Assiste seus vídeos com frequência, tenho 21 anos, minha primeira moto foi uma YBR, gosto muito de viagens, comprei uma Ternaia 250 e já fui para vários lugares com ela. Gostaria de saber se você gosta de viajar de moto ou custa a pista fechada mesmo. Espero a minha resposta no vídeo, hein? A base de irmão. Tá só a resposta no vídeo, irmão. Víde. Ô. Faltou só o ô no final. Filho, eu, pra ser sincero com você, eu curto viajar, mas a viagem que eu fazia era meio lobo solitário. Então, eu ia pra vovó, fazia as curvas, brincava tal, não sei o que, e voltava. Eu nunca tive muito o prazer em ver paisagens, essas coisas assim, porque eu uso a moto como descarga de adrenalina. Tem pessoas que usam a moto por lazer, tem pessoas que usam a moto por paixão, tem pessoas que... Eu tenho tudo isso aí também, mas o principal é me dar adrenalina e me sentir vivo, que é o que eu tenho na moto, né? Então, eu nunca curti muito a viagem. Mas quando eu viajei com meus brothers, né? Tipo, você curte a paisagem, né? Exemplo, quando a gente foi pra Monte Verde, que tem um vídeo aí. Quando eu fui lá com o Guns, lá com o pessoal que era o Dinos Park, né? Acho que não foi, foi um outro encontro que ele fez também, que a gente foi lá, porque eu tava com a Holanda. Aí você curte a galera, curta a paisagem, não sei o que, que é um tesão também. Eu tenho saudades de analisar, porque eu gostava do meu quintalzinho. Mas ao mesmo tempo, quando eu pego o trânsito, ou quando eu pego muito banana mudando de faixa, o caraco, me dá nojo. E aí é que eu queria me teletransportar da minha casa pro trânsito que eu gosto de fazer, e do trânsito que eu gosto de fazer, e vim pra minha casa. Então eu não queria pegar essa parte chata. Mas viajar de moto é um tesão também, curtir paisagem, tá, não sei o que. Então depende muito do estilo. É que eu gosto da drena, entendeu? Mas talvez daqui a pouco eu goste mais da paisagem, sei lá. Aí você fica à vontade, filho. O importante é você ficar feliz. Você gosta de paisagem? Então vai curtir paisagem. É bom pra caraca. O moto te dá essa liberdade, tipo, você encosta num cantinho e fala assim, puta, acho que eu vou até ali. Sobe na guia, vai e tal, não sei o que. É aquela coisa assim, pega um trechinho mais ou menos e tal. Entendeu? Com o carro você não consegue fazer isso. Certo, Alfredo? Rafael Ferreira Soares. Bom dia, sei que minha opinião sobre você não conta muito, mas admiro muito sua habilidade e acho suas dicas muito válidas. Mas por que não é válida sua opinião? É importante, filho. Como assim? Fica tranquilo. Viu? Você, porra, você tem dois braços, duas pernas? Uma boca, um nariz? Fala, anda, come, que nem eu. Então você é igual a mim, é importante. Poderia fazer um vídeo a respeito sobre pneus, componentes, etc? Sei que você não recomenda aumentar a banda, mas gostaria de saber as vantagens e desvantagens do Sport Demon, Sport Dragon, Diablo Ross 2, Pro Street, por exemplo. Não sei avaliar qual é o melhor, em que e sua durabilidade e tal. Hoje eu uso o original Metzeler que vem na minha moto e só de molhar já rola um drift toda vez. Muito obrigado, tamo together. Rafael, é o seguinte, se você me permite já a aproximação, eu não sei qual é a moto que vem com o Metzeler, será que é a R3, meu? A MT também vem com o Metzeler, né? Acho que vem. É, então tem várias. A X-O também vem com o Metzeler e tal. É o seguinte, filho, você aumentar a banda, por exemplo, só tem um sentido pra mim, quando o pneu é melhor. Por exemplo, na Husky, a configuração dela original da roda traseira é 150. Eu ando num cartódromo, não tem Supercorsa 150, eu coloco um Supercorsa 160, mas aí num cartódromo é minha segurança. Se tivesse um Supercorsa 150, eu colocaria Supercorsa 150. Por quê? Porque eu peguei essa moto que tava com um Cup 180 e é uma merda, você não usa todo o pneu, você gasta o pneu torto, você come ele deformado, não adianta. Porque assim, esteticamente fica bonito, tá? Se você pega, vai, vamos dar um outro exemplo aqui, tem que ter uns exemplos loucos pro cara entender, vai, vamos supor assim. Se você tá com um sapato social 39, exemplo, e você usa 39, e o cara fala assim, mano, eu vou pra esteira e eu tenho um Mizuno 40, mas você vai correr, é melhor você correr com um Mizuno 40 do que um Democrata 39, porque vai dar bolha no pé, então um Mizuno 40 vai bem, certo? Certo. Agora, se tem um Mizuno 39 e um Mizuno 40, por que eu vou colocar o 40? Eu vou colocar o 39, que é o número que eu calço, porque fica exato. Ah, não sei se sempre ficou bom, tá? Tipo, sei lá, é... Você tá com frio e você não tem moletom, e você usa P, aí só tem o moletom M, você vai colocar o M porque você não quer morrer de hipotermia, hipotermia, ouvindo? Então, hipotermia. Mas se tivesse um P, fica mais legal o P em você. Gostou da loucura, filho? É mais ou menos assim, entendeu? Então, tipo assim, você precisa de 200 gramas de carbidrato, sei lá, mil gramas, 12 mil proteínas e tal, você vai viver bem. Se você quiser colocar 3 mil gramas também, mas você vai ficar gordo. Não, é tipo, é isso aí. Pra que exagerar a medida original da moto? Não precisa. Entendeu? O que a gente tem na cabeça de achar que porque o pneu é maior, vai te dar mais segurança. Ela vai ficar mais lenta de mudança de trajetória, ela vai gastar mais e vai queimar o pneu antes. Por quê? Porque você não consegue atingir toda a bandagem do pneu. Você vai ficar trabalhando no meio aqui um tempão, vai pegar maior área ainda, ele vai ficar porco o pneu, viu, filho? Então, a mudança, ela é interessante, maior, quando você tem um pneu melhor e você não tem essa opção num negócio menor. Por exemplo, na Lander. Na Lander, eu comecei usando o Diablo Osso 2. Então, 110, 130. Aí eu comprei um numa loja que era 130 e me deram 140. Eu paguei o 130 e na nota, tipo, é 130, mas você cara separou errado. Eu coloquei. Começou a moer na corrente, pegava, tive que cortar o protetor e tal. Aí eu comecei a andar com dois dianteiros Supercorsa no autódromo, 120. Fui mais rápido e melhor. Por quê? Porque o Supercorsa, ele é melhor que o Diablo Osso 2. Entendeu? E é 120, é menor na traseira do que o 140. Mas a moto fica mais estável e faz mais curva. Então, tudo depende do pneu. Se é o mesmo pneu, tipo, ah, vou colocar um Diablo Osso 2. A medida é 130? Põe 130. É melhor. A moto vai render mais. Tudo fica melhor. Ela reage melhor. Entre os pneus, mas se você quiser colocar mais, você põe, viu filho? Eu estou falando porque é melhor, mas a moto é sua, o gosto é seu. Então, você faz o que você tiver vontade. Mas é melhor seguir a medida, porque tem um propósito para isso. Entre os pneus que você falou, o Diablo Osso 2, aqui entre o Sport Demo, que eu já andei, o Sport Dagon, o Diablo Osso 2 Pro Distrito, eu nunca usei o Polo Distrito. Mas entre os Sport aqui, o Diablo Osso, o Diablo Osso é melhor. Durabilidade, eu achei que durou tão bem quanto o Sport Demo. Talvez um pelo menos, 500km menos, 1000km menos, mas durou tão bem quanto. Principalmente nesses pneuzinhos aqui, você, às vezes, acaba fazendo um dianteiro para dois traseiros. A moto pequena, não tem muito torque e tal, dá para fazer isso aí. Então, cara, eu prefiro o Diablo Osso 2, porque eu achei muito melhor na Lander. O pneu é muito mais confiável, perfeito. O Sport Demo também é bom para caramba e tal, mas o Diablo Osso 2 foi melhor. Eu preferi muito, deu muito mais grip na moto. Os caras correm na R3, na Ninjinha e tal, tudo com o Diablo Osso 2, entendeu? Então é isso aí. Pô, não quer muito, na Copa Roranit que tinha na época, os caras correram de Diablo Osso Costa. Entendeu, filho? Isso aí. Vamos, último? Vai último, Gabriel? Ou não dá tempo mais? Vai último? Matt Fischer. Matt Fischer? Demorou. Põe a Ficha aí, Alvo. Nossa, velho. Esse aqui é aquele que o cara fez uma coluna. Ele fez uma notícia, um blog aqui, tá ligado? Tipo, é uma matéria. Mas tudo bem. Elton. Elton Álvares. Assunto pessoal que vai virar assunto nosso. Olha só, dúvidas. Gostou, filho? É assim, a vida é uma exposição. Brother, eu me chamo Elton Álvares. Sou de São Luís Manoel. Tenho 22 anos. Manuel? Manoel. Tenho 22 anos e tenho uma CB Twister nova. Entre parênteses. Comecei o seu canal há um tempo e te acho foda pra caralho. Conhecedor acerca de tudo que se refere ao motociclismo. Muito obrigado, meu filho. Mas eu não conheço tudo assim. Mas é uma pequena fatia do bolo sim. Mas tem muita coisa pra aprender. E se tem uma pessoa que eu gostaria de bater um papo para tirar minhas dúvidas, segurança será com você porque eu confio total. Voou, hein? Voou aqui. Então é isso aí, irmão. Irmão, eu não sou idiota alucinado como existe abaldos pela rua afora que pegam a moto, saem por aí andando, chegando do grau, tirando do giro, sendo irresponsável no trânsito, caralho. Curto uma velocidade, sim, curto, mas porém busco ao máximo, ser responsável no trânsito e tal. Sim, isso aí. Eu já vou para as perguntas porque aquele foi forte. Mas é nós, estamos juntos. Eu também entendo. E às vezes eu também alucino um pouco. Não sei se vocês me dão umas broncas também. É um caralho. É assim. A vida é assim. Mas eu concordo com você. E você, Alvinho? Concorda? Boa. É, mas está pegando. Se você perceber que a caminhada... Se a caminhada ficou mais para baixo, acabou a bateria, o USB e tal, puxa um pouquinho para baixo, fica tranquilo. Together, né? Together. Voltando. Eu gostaria de umas dicas. Acredito que você já tenha conhecimentos. Estamos falando ainda do Elton Alvarez. Conhecimentos dessa motocicleta em especial para eu poder tirar da minha moto mais potência, resposta, mais segurança, esteticamente, etc. Filho, eu nunca andei na nova Twister. Então, eu não tenho muito conhecimento sobre a minha motocicleta, tá? Então, talvez vai falhar aqui algumas coisinhas. Mas, o Beabá sai bonito igual uma sopa de letrinhas. Se a regra que você quer saber... Eu queria saber se para ela a regra é sempre escape esportivo, filtro esportivo e vela de iridium. E em termos de segurança, eu ponho a Aeroquipe tanto no dianteiro quanto no traseiro? No vídeo antigo, eu citei, eu fiz o sistema da moto sendo o nariz e a boca. Certo? Certo. Então, eu vou supor assim, ó. A vela é o coração. Mas, você falou no nariz e boca. Calma. A vela é o coração. Então, um coração bom, saudável, é interessante. Então, vela de iridium é ótimo trocar. Eu troquei da Lander, troquei das XC, sempre vela de iridium. Porque a queima é melhor. Então, isso de repente se você colocar filtro e escape, o coração é bom estar funcionando, certo? Porque eu estou a velhinha. Ótimo. Aí, o filtro e escape é o seguinte. O filtro você imagina com o nariz e o escape é a boca. Se você está com o nariz estupido, então você está assim. Respirando assim. Que é o filtro original. E a boca está na escrava. Então, esse é como a moto vem para passar nas leis, poluentes, etc e tal. Mas, às vezes, você tem um desempenho muito bom. Aí, você põe um filtro esportivo. Aí, você faz assim, ó. Aí, você põe o escape esportivo. É isso. Entendeu, filho? Então, assim, é importante você colocar o filtro e o escape. Porque não é nem que você possa colocar a entrada de ar e não colocar a saída de ar. Só que, nessas motinhas pequenas, nem sempre faz tanta diferença. Eu coloquei na Lander, por exemplo, o escape. E eu não tive ganho de rendimento. Eu tive perca. Você entendeu? Então, na minha opinião, uma motinha pequena, deixa original. Deixa original e põe a vela que você vai estar com a motinha melhor que tem. Entendeu? Agora, fui no dinamômetro, testei a moto com tal, tal, não sei o que. Beleza. Acertei a mistura. Porra, não sei o que. Porque a própria sonda já acertou porque eu coloquei um full. E o escape é desenhado para isso. O tamanho, o diâmetro, tal, não sei o que. Existe um estudo. Aí, beleza. Agora, eu acho que é difícil você achar isso aí. Não tem. Tá? Então, é isso aí. Agora, a Aero Keep. Sempre. Quer colocar na dianteira? Só pode. Na Lander, eu só tinha o dianteiro. O traseiro era a borracha. Então, você pode. Mas, se colocar nos dois, é melhor. É que eu gosto de ter um freio eficiente no dianteiro, que é o que para. E um médio a médio no traseiro porque eu preciso estabilizar ele. Mas não é o principal, entendeu? Então, eu coloco no dianteiro. Eu colocarei no dianteiro só. Mas, pode colocar nos dois. Beleza? É isso aí. A outra dúvida dele. Quanto ao pneu traseiro? É uma coisa que eu andei detectando nela. Quanto ao pneu, a fábrica original é o Diablo Rosso 2, 140. Se eu pôr um 150, 160 para obter mais estética da moto, realmente e certamente eu vou perder a arrancada e final? Sim. Vai. Se você ver a resposta anterior que eu dei para o seu amigo, vai. Não precisa, filho. Está bom para caralho. É uma 250. Então, você vai com 150, 160. Para, para. Fica tranquilo. Essas coisas é a mesma coisa. Vocês estão igual a mulher adocinando que a mulher nasceu com o magro e vai colocar silicone na bunda. Não precisa. Deixa o com o magro. Entendeu? Para. Você gosta, né? Eu vim a serri. Outras dúvidas. Aquele barulho chato que eu ouço quando eu aciono o freio traseiro dela. Aquele barulho parecido com o que acabamos de lavar a moto, que possui o freio trambor, como se a gente está molhado e tal, não sei o que. Eu sei o que é aquele. Normal, filho. O freio disco é normal fazer barulhinho. Depende de como você aperta ele. Quanto mais você aperta, às vezes o barulho fica maior, tá? Ver se a partilha está boa. Se a partilha estiver melhor, você fala que a partilha está boa, o freio disco está zero e tal, porque a moto é nova. É normal. Às vezes é um pozinho, às vezes é alguma coisinha e tal, não sei o que. É normal. Se você ver o da Husky, o que faz de barulho, minhas pastilhas estão zero, você se alucina. Às vezes seis, então, na frenagem reta, é um... E quando você já começa apertando, então faz um... A mangueirinha, tá ligado? Tipo, faz um barulhinho, para. Fica normal, é normal. Fica sossegado, irmão. Você quer o silêncio? Compre um carro blindado. Põe uma blindagem forte. Liga o sonzinho, ar-condicionado, injeção de auto. Você não vai ouvir nem motor, nem barulhinho, nem não sei o que. Mas na moto, irmão, você vai ouvir barulhinho, motor, etc. Você gosta, né, filha? Então, para. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Mas é normal essas dúvidas, eu sei como que é. A gente... É mais ou menos assim, eu sei o que é isso. A gente não tem problema nenhum, mas a gente quer criar problema. A gente fica buscando problema, entendeu? Mas às vezes não precisa, não tem problema. É, eu sei, eu sei. Eu faço essas coisas deles. É uma loucura gostosa. É... E a outra dúvida é aquela folga do acelerador, né? Antes da resposta. Aquela folga necessária mesmo? Então, aquela folga pode ser regular de cabo, se dá para você tirar essa folguinha. Tá? Então, é uma regulagem de cabo que tem. Não é necessário ter a folga, mas às vezes acontece, tem uma folguinha. Às vezes você também está tendo folga o meu aceleradorzinho. Enfim, Durval, eu ficaria imensamente honrado se você me respondesse essas perguntas. Tchau, tchau, Demir, curto para a cara no seu canal. Um abraço, irmãozão. Fica com Deus. É o Tão? Então a resposta está aí. Fica com Deus. Você também é nós. Acho que você vai ficar feliz, porque saiu no vídeo. Se bem que você colocou o assunto pessoal, eu joguei para o público. É aquela coisa, né? Mas não. Mas é... Pô. É importante você saber que o canal é uma família. Ainda se você tivesse alguma câmera disponível para a duração para mim. Para eu filmar na cidade e colocar uns rolês aqui. É mole? Irmão, eu também queria... Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar uma câmera semana com acento de desconto. Que daí eu já tomo a dividida na gasolina. Dá para fazer um pouquinho da inscrição e tal. Então a gente faz uma doação dupla, por exemplo. Eu te dou um negocinho, você doa um outro negócio e tal. Tem câmera aí para doar? Tem? Tem aí. Claro. Entra em contato com o Alvinho. O telefone dele é 011 9. E ele vai te mandar uma câmera. É nóis, filho. Fica com Deus, né? Bom, filhos. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo já vai para minutos para caramba. O próximo vídeo eu vou fazer sobre o resumo da etapa. Aí você vai falar assim. Tem vídeo, Durval? No. Eu consegui levar só o elástico. E eu esqueci a câmera. Eu levei o elástico. Da hora, né? Não é da hora? Aí eu não levei a câmera, filho. Mas eu faço um resumo louco para você. Que eu acho que eu conto aqui umas fábulas, umas palavras. E você vai gostar muito. Mas o resumo é bom. Me diverti para caralho. Fica tranquilo. Let's together, né? Eu falo em Lucas is dangerous. E fica o trecho. Acabou. Caralho, você é muito burro, né?